A federação partidária é uma união de partidos políticos que atuam juntos, como se fossem um único partido, por pelo menos quatro anos. Diferente das coligações, que eram alianças temporárias, apenas para as eleições, as federações funcionam como blocos parlamentares. Isso significa que os partidos que se unem precisam manter essa parceria durante todo o mandato. Nas câmaras municipais, assembleias estaduais e no Congresso Nacional. Para a deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, o novo modelo traz ganhos principalmente para o eleitor. A partir das federações, o eleitor, quando ele vai votar numa federação, aqueles partidos que se uniram, eles têm demandas, ideologias, bandeiras, lutas próximas. Então, quando você vota numa federação, o eleitor, ele não corre o risco de acabar elegendo um outro deputado, ou vereador, um outro político, que não tenha aquela ideologia que ele quer, que aconteciam nas coligações. Então, esse é o maior impacto que a gente tem nas eleições. Ao contrário das coligações, que continuam podendo ser feitas apenas para cargos majoritários, como prefeito, governador e presidente da república, as federações trazem a exigência de uma aliança de longo prazo. Isso pode significar que os partidos pequenos terão mais voz, já que unidos terão mais representatividade, o que era uma das principais críticas às antigas coligações, como explica o deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo. A federação, ela é também uma forma dos partidos se unirem para evitar que partidos menores percam o registro, porque não conseguiram ultrapassar a cláusula de barreira. Outro aspecto importante é que você forma uma federação, no nosso caso, com três partidos, e você tem que se sentir desafiado a conviver com pensamentos políticos diferentes, porque o PT tem um programa de governo, tem um estatuto, o PCdoB tem outro, o PV tem outro, e assim vale também para a rede pessoal, cidadania e PSDB, que tem federação. E esse exercício é importante. E esse exercício é importante.